O Mococo a conseguir fazer o 1 a 0 e a fechar por completo a esta eliminatória, o Ferroverde perde, mesmo em cima do minuto 45, um contra-ataque bastante rápido desta equipa congolesa. E agora a equipa do Vita vai criar perigo, é, vamos ver, e golo do Vita. Está golo do Vita, contra-ataque, o Mococo a conseguir fazer o 1 a 0 e a fechar por completo a esta eliminatória, o Ferroverde perde, mesmo em cima do minuto 45, um contra-ataque bastante rápido desta equipa congolesa a fazer então o golo, que cela definitivamente esta eliminatória, ainda que tenhamos 5 minutos, o Ferroverde teria que marcar 3 golos, o que é difícil. Vamos ver aqui então a notícia, o ano passado o Vita perdeu na beira, mas este ano as coisas são completamente diferentes, aproveita aqui o contra-ataque para fazer este 1 a 0. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, está Lukongu. o trabalho fica então com os jogadores do ferroviário vamos agora a posição então para aqui para a locomotiva e a educação ali de falta de Morrison ah bom, a bola a bola solo e o árbitro diz que há falta do jogador do ferroviário mas maravilhoso para o meu campo defensivo do Vita é, de facto até este ferroviário é o mesmo paciente está em gonga a equipa do Vita a procurar ter mais posse de bola nestes minutos finais que garante então que a equipa do ferroviário não tenha que chegar à sua zona ofensiva mas sempre que pode também vai ali a área ah, incrível como o jogador não consegue controlar de Morrison Morrison ainda um cruzamento e é ajeitoso tem que vir o Maiani agora Sassi pode ir para contratar com o ferroviário incrível como o passo é mal feito está a camisola 3 lá na lista no coco e a mesa não consegue tirar a falta do seu adversário vai estar adequadamente vestido e não é fora de jogo é que está a equipa do o A.S. Vita mas não tem elementos suficientes nem para criar perigo que estava com a bola era Gudi Kama Morrison a tentar ali o remate dos faquinhos para as mãos do guarda-rejo do ferroviário Diogo perde a bola ou só falta escolhe o jornal do camisola 2 do ferroviário a forma como o jogador Gonda entrou não é a maioria deixar para Maurício ainda Maurício Maurício a não com a senhora são mais fortes fisicamente os que o goleiro Jair perde a bola ali foi a central Jair pode ir para o contra-ataco Vita ultrapassou também Kalima Morrison ainda é Morrison o remate o remate Morrison para o guarda-rejo do ferroviário estamos sentindo para o ultimo minuto Jair a defesa do AS Vita a dominar por completo o ataque do ferroviário Diogo Edmilson e toca ali do camisola 15 Bopunga consegue ultrapassar ali o Miami eu corto uma vez mais do central do Vita está Diogo chama-lhe Maurício mas muito bem Bopunga a conseguir então evitar este lance vamos ver aqui bastante concentrado este defesa do Vita vamos ter mais um canto mas muito mal apontado ali o canto uma vez mais a equipa do Congo a conseguir então controlar mas uma bola alta vamos ter 6 minutos o Fernando vai ter 6 minutos para pelo menos empatar este terminatório e agora a equipa do Vita vai criar perigo é vamos ver e golo do Vita está golo do Vita contra-ataque Magno Koko a conseguir fazer um 1 a 0 e a fechar por completo a esta eliminatória o Ferroviário perde mesmo em cima do minuto 45 um contra-ataque bastante rápido desta equipa congolesa a fazer então um golo que cela definitivamente esta eliminatória ainda que tenhamos 5 minutos o Ferroviário teria que marcar 3 golos o que é difícil vamos ver aqui então a rotição o ano passado o Vita perdeu na beira mas este ano as coisas são completamente diferentes aproveita aqui o contra-ataque para fazer este 1 a 0 no coco segue então o jogo com o Ferroviário em desvantagem por uma bola a 0 o Ferroviário tentou mas o AS Vita claramente mais forte aqui está Maurício Manocho e o largo do disco é para Nato para alto e para o Ferroviário está o árbitro a dizer que foi carregado Manocho o Ferroviário pelo menos pode tentar empatar o jogo há alguma queima tempo ali por parte do guarda-redes no Kong e Diogo já está pronto para fazer então a marcação da grande penalidade está Diogo e está feito o gol de empate para o Ferroviário marca Diogo por aqui para o Ferroviário e este é o primeiro gol que o AS Vita sofre nesta temporada a menos isso o Ferroviário conseguiu fazer segue até o jogo nos últimos instantes aqui para concluir está tem a alinatória controlada está Morrison ainda Morrison mas Sassi a ficar com a bola o Ferroviário para conseguir passar esta alinatória tem de marcar mais dois golos mas aqui para o Congulês a acreditar em um bom resultado que pode ser ela acho que este empate é um bom resultado este é livre todo o tempo que que a equipa do Vita vai levando está livre mas para cima já 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 tem ali Corza mais um livre proceitoso e há cartão amarelo mas eu estou só inteligente a tirar este cartão amarelo do jogador do AS Vita e final final do jogo o ferroviário não passa empate a um golo e a equipa moçambicana está então eliminada da taça dos clubes campeões africanas se quisermos a liga dos campeões que está tentar rapidamente chamar o treinador do ferroviário está o calor já está disponível aqui para as primeiras declarações a equipa não conseguiu ser eficaz sim essencialmente foi a eficácia que falhou e no único erro defensivo graço que cometemos na segunda parte acabamos sofrer do golo mas era natural uma equipa que está balanceada por ataque que está por cura do golo era natural que cometesse um e outro erro acabamos cometendo aquele erro que nos foi fatal não conseguimos mas houve esforço por parte da rapaziada trabalhou trabalhou bem nem sabemos que conseguem as coisas agora temos que levantar a cabeça temos o Moçambola e as outras competições que nos gestam aqui pelo país mas a equipa teve alguns problemas de falta de ideias ao longo do jogo o que é que se passou? sim, eu penso que a ansiedade também tomou conta da rapaziada nós já havíamos previsto isto e falámos muito com os jogadores sobre esta questão é preciso ter uma palestra mas não depressa e isto pesou um bocadinho lá dentro em campo em alguns momentos a equipa quis fazer as coisas muito rápido quando podia processar um pouco mais e aconteceram os erros que aconteceram mas penso que falhamos esta e temos o resto por fazer para o campeonato muito obrigado a palavra está do treinador do ferroviário Carlos Manuel vamos tentar a fala com a convidado do A.S. Vita espero que você fale inglês senhor eu não por favor eu gostaria de te ajudar sim você está feliz com o resultado? bom j'ai dão des impressões hein então o match a été bom e nós somos nós Vita très heureux que nós seríamos qualificados pois que nós somos des habituados da competição e o fato que nós obtenemos a qualificação à exterior para nós é uma boa coisa e nós nos atendemos a isso pelo que eu percebi o senhor está satisfeito por conseguir esta qualificação e é uma equipa que está habituada a essas andanças conseguiu então o resultado fora que também para si é habitual e dá então esta vantagem a equipa do Vitor Ferroveres está então eliminado como a Liga conseguiu um empate a um golo mas insuficiente para ultrapassar incidentes como estes acontecem mas continuamos então aqui com este espetáculo musical agora que vai contar aqui no Estado da Machava a emissão termina mas a festa só continua com música no Estado da Machava do Vitor